Essa versão do Acer Predator Helios 300 é um notebook com tela antireflexiva de ótima resolução. Por fora, seus detalhes pretos e azuis também dão um visual gamer bem elegante. Com processamento veloz, o Helios 300 vem equipado com um Intel i7 da 9ª geração e 16GB de RAM, que garantem desempenho fluido. Aliado à sua placa de vídeo GTX 1660 Ti, ele é capaz de executar um bom número de jogos com o máximo desempenho. Seu teclado vem em português e a retroiluminação proporciona uma bela aparência. Além de suas laterais apresentarem um bom número de conexões. Se você procura por um notebook gamer robusto e com boas configurações de fábrica, vale a pena dar um zoom no Acer Predator Helios 300. Acesse nosso site ou aplicativo, confira seu histórico de preços e crie um alerta para ficar por dentro das promoções.